Eu sou o Sarney, da quadrilha o chefão Eu sou o Lobão, já rimou com delação Sou Roséana, e queria apresentar Velhos comparsas, que voltaram ao nosso lar Sou o Roberto, senador da traição Eu sou Madeira, e o golpe do Brandão Eu sou o Ricardo, e queremos dividir Toda a brilhagem, que a quadrilha conseguiu Somos amigos, bandidos, vendidos, amigos do alheio Gostamos de tirar o que é do povo e ficar de bucho cheio Somos amigos, bandidos, vendidos, e digo pra você Não há no mundo uma quadrilha maior que o PMDB Passei a vida, saqueando a nação Principalmente, o povo do Maranhão Viver roubando, e a justiça deixa quieto Roubam meus filhos, o meu gênero, o meu neto Somos amigos, bandidos, vendidos, amigos do alheio Gostamos de tirar o que é do povo e ficar de bucho cheio Somos amigos, bandidos, vendidos, e digo pra você Não há no mundo uma quadrilha maior que o PMDB